O HOUSE IS MINE Vamos ver aqui a equipa da semana que eles têm empaque amigos E olhem que equipa é esta da Liga Espanhola que brutalíssimo Várias ideias para vocês que têm muitas coisas Podem de facto construir uma equipa da Liga Espanhola Com algumas destas cartas de enorme qualidade E meus amigos Cristiano Ronaldo com 99 de overall Este extremo esquerdo nosso Ronaldo 99 de velocidade, 99 de remato, 99 de derivo Brutal esta carta Claro que a do Messi também está brutalíssima Com 98 de velocidade, 97 de remato, 96 de passe E 98 de derivo Brutal, brutal, brutal Mas a Suárez também não fica atrás A Suárez não fica nada, nada atrás Aliás, esta equipa toda, vocês estão a ver 93 de overall em termos de gerais da equipa De todos os jogadores, é brutal É uma média muito alta Todos os jogadores de 85 para cima A maior parte deles de 90 E com química de 100, claro E com os jogadores da Liga Espanhola Amigos E também nós temos a nossa Liga Portuguesa Os nossos IFs da Liga Portuguesa Entretanto, seu Aquilo médio defensivo do tom dela Vocês disseram o nome no episódio passado Entretanto, se você já esqueceu Mas Não interessa É uma carta com o Silvio Sequer É uma carta com o Silvio Sequer E outra delas é Gaitan Gaitan que se viu em Purple E o Silvio Sequer de facto trazer Também Gaitan 85 Deve ser o próximo investimento Mas antes disso Já consegui adquirir Brian Brian Por oportunidade de negócio Amigos Com os coins que eu tenho Com os comentários que vocês deixaram Deixaram vários nomes Como Entre 10 mil a 15 mil coins Vocês deixaram vários nomes E muitos A maior parte dos IFs Que vocês aconselharam Não são o último vídeo Mas já tinham de deixar também outros Era Brian No Ruiz Pois ele estava uma carta Bastante interessante E de facto Teve a preços muito baratos Em certa altura Antes de sair os Tots Entretanto Aumentou o preço Depois de sair os Tots E agora baixou um bocadinho Até ver se eu consigo comprar Por 11.750 coins Parece-me que é uma excelente aquisição Não para jogar como extremo Mas sim para jogar Com um Aqui mais interior No meio campo Com a sua qualidade técnica Pode fazer De facto a diferença Vamos descansar João Mário E Jotami Se vocês estiveram atentos Ao último vídeo Sabem que o Sousa roda Bastante as equipas E se estiveram atentos Ao último vídeo Ouviram o Sousa dizer Que iria fazer descansar No próximo jogo Alguns dos jogadores Um deles é o de fazer direito Vou descansar Maxi Amigos De facto É uma carta Que eu quero muito comprar É aquele Baiano do Braga O Tots Porquê? Eu tenho este Maxi Que já é bastante bom Se eu consigo comprar O Baiano Para se sustituir com o Maxi Albo também Com o Maxi Era brutal Mas pronto O jogo é que o Sousa consegue Agora que tenho Que não tenho Coins Tenho 800 moedas Vamos ver como é que corre Esta divisão Esta primeira divisão A fazer Coinsinhas Juntar Coinsinhas Para podermos então Adquirir outros EFs Nós que temos também A possibilidade Por exemplo De vender Jota Fazer dinheiro com Jota E de facto Ganhar algumas Coins Para contratar Gaitan É um bom investimento Se calhar Mas iria Perder uma alternativa Boa aqui Às extremas Esquerda Se calhar Brahim Será que chega? Brahim É muito bom também Os Sousa gostam Bastante de Brahim Mas é a carta normal Sempre Mas pronto Vamos lá embora Aqui com o nosso equipamento Lashester O campeão inglês O Sousa que está assim Um pouco meio-dia Adoentado Não sei se vocês vão reparar Aí na situação Mas se vocês repararem Alguma coisa O Sousa esteve com febre Nos últimos dois dias E aliás Estou-me a sentir A transpirar Aqueles calores Que não são naturais Por isso Ainda deve estar assim Um pouco com febre Mas espero que Não interfira no gameplay Vamos aqui encontrar Uma equipa Da Liga Italiana Se não estou em erro Com o quadrado À cabeça É de Tagliatelle Amigos Estas equipas Sejam as quais forem Vão ter Pelhotes a comandá-las Que estão na primeira divisão E não é por acaso Mas não se chega À primeira divisão Por acaso Aqueles que jogam FIFA Sabem do que é que O Sousa está a falar Aqui a estreia de jogador Aqui a darem a referência A Brian Ruiz Vamos ver então Se o Brian Confirma todos As características Que vocês afirmaram Nos comentários Em vários vídeos Disseram Se ele se compra O Brian 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 Aí está ele Na equipa Eduardo Salvia Em posições Jonas É o principal Estranho Hoje O Sousa O Sousa O Sousa É um bom O Sousa Bem jogado A gente gosta de ver O Sousa Vai virar o flanque aqui para a direita para Sálvio. Ele todo. Ui, já passou. E vai Maxi. Maxi. João Pereira. Maxi. Ficou a descansar. Sim-se. Bora. Vamos embora, amigos. Tentar fazer o jogo que o Silvio já vos habituou. Alexandro. Grande besta. Porquê que o João Pereira está assim para andar para trás? Juro que eu estou a cagar para a frente. Bem, Danilo. Um passo para Sálvio. Forçamento. Ai, eu acho que tem o bufão da baliza. Está abrindo isto ali. Tinhas o bufão. Gaetan. Bem, Gaetan. Bola para o Jonas. Já passou o Jonas. Ai, ai. O quadrado. Chegava bastante. Bastante. Acho que há mesmo tempo. Iam pedir o remato do Jonas. E vai Toto. Cruzamento. Olha para Semedo. Semedo, de facto, amigos. Vocês viram os jogos que eu fiz com ele, os últimos jogos. E de facto, Semedo, a provar é que, ia mostrar que, não me vou arrepender de ter comprado Semedo, porque, de facto, é um excelente jogador. Amigos, não ligando muito ao overall, de facto, a sua performance em jogo. A velocidade como defesa central é, 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 é brutal, é brutal. Ui, é sério? Que falta de sorte. Que falta de sorte. Bem, André, André. Tirar maldi, Jardel. Bem, miudo. Vamos embora, Gaetan. Ah, dê-me chique. Isto é com uns breakzinhos, amigos. Não sei se vocês reparam, mas a ligação não está perfeita como adversário. Não, não percas a bola aí. Vai ser gol. Como é que perde ali a bola, meu irmão? Jardel. Eu juro que eu tinha carregado o fucking do botão para andar para a frente, meu irmão. Tens de sempre sofrer um gol agora, nos últimos jogos, tenho de sempre sofrido primeiro. Já tinha passado, amigo. Já tinha passado. Jardel ainda não tinha recebido, já o Sous tinha passado. A conexão do jogo não está agrandando chete. Mas, mano, não interessa. Eia, sério, quadrado? Que mentira, meu irmão. Ora, casilho. Deixa-te isso lá para a frente. Fecha. Eu tenho que subir mais, meu irmão. E aí, a quem? Esta é uma mota? Então este gancho veio de mota para o jogo? Ah, deixa-se seguir, Sorar. Fô, vou ter que subir a equipa, meu. Voltei a apetar o 4-3-3, não me arrependo. Apesar que estava me safado bem. Eu também me safado bem com o 4-3-3, mas... Estava-me safado bem, por acaso, com a... Nicolas Gaitan. Com a 4-1-2-1-2. Jean Perera. Ai, este Niang é uma mentira jogadora, amigos. Ryan Bruce. Ai, é meu. Olha, 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 olha. Oh my God. O mal é? A primeira parte está horrível, não está? A primeira parte está horrível. Não esqueceu sequer. Passa a bola. Vinha. Bora, 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 bora. Estes gajos têm, estes gajos todos ao peso, amigas. Estes gajos não metem equipas à toa. Mano, sei que era doce. Agora, Gaitan, acelera, Gaitan, por favor. Oh, que defesa do Mufon, grande trabalho do Brian. Oh, meu Deus. A meter, fazer praticamente meio golo, o André André só tinha quem gostar, mas que defesa, de que mentira, de defesa, de Bufon. Deixa. Oh, meu Deus, já estou a ver que isto vai ser giro. Vai ser entre mil, o Bufon, não vai haver mais ninguém. Ah, é sério, meu, é sério, meu, não entra uma foca em uma bola. Vem, Laiu. Vem, Laiu. Um jogo muito forte e limpo. Bem jogado, Silvio. Bem jogado. Bola em Brian. Fecha. Isso. Bora, bora, bora. Já está quase a acabar a primeira parte. Convinha pôs lá uma dentro. Então, meu, passei a bola para aquilo e... Oh, meu Deus. Acho que quando isto comece a acontecer... Bem... Agora salve-o. Aí, outra vez, meu... Foi o perigo, mas ele já o saiu. Agora, aqui é uma chance. Boa posição. Eles trabalham com esse ataque muito bem. Que tanga, meu. Que tanga, meu. Ah, Jonas. Come on, Jonas. Era um passo simples, meu. No midfield, eles o derrotaram por uma interception. E o tempo adicionado vai ao menos 3 minutos. Fecha. Não mereces, meu. Não mereces, meu. Não mereces, meu. Que fogo. Eu não acredito. Não mereces, meu. Se alguém que merecia me marcar um golo era eu. Não era este Sarabafoca. Na bola sobra do Casilhas e vai para este chuta de costas e marca gol, meu. Que fogo. Eu, a sério, meu. Com o jogador da tanga, meu. Alã, meu. Megoku, megoku. Cheira mal do cu, meu. Fact that, amigos. Eu não... A sério, meu. Eu não estou a jogar nada de especial. Mas ele também não está a jogar para ganhar 2-0. Certo é que está a ganhar, Silvio. E agora diz assim. O que é que tu vais fazer para inverter isto? Não vais fazer nada, né? Mas o que é que dá, amigos? Tem que acreditar até o fim. E quem chegou a esta parte do vídeo, este é que nós acreditamos. Já sabem que isto, de vez em quando, tem influências positivas. Vamos ver o que é que dá. Todos juntos. Na reviravolta. E aí, não detectou a bola, o Brain. Ele passa para a frente. A bola passa sempre pelos jogadores, meu. É um bom contato entre estes dois. E o que é que dá para a próxima sessão? Oh, malvadafaca. Muito obrigado. Está a fazer falta, o seu árbitro. Está a fazer falta, meu. E continua. O Brain, Ruiz. Eduardo Sálvia. Isso, é sério. A bola vai sempre para eu, meu. Vamos meter isto mais para cima, amigos. Vamos meter isto mais para o ataque, o ultratacante. Ah, a sério, Brain. Estás a fazer pecoria. Fogo. Fogo. Estás mesmo doentinho, Silvio. Não estás? Estás mesmo doentinho, Silvio. Esta é que doentinho. Pelo doentinho da... Só não pode ser... Enganido, amigos. Bora, bora, bora. Sálvia. Eia, meu. Porquê? Um bocado de sorte, será? Aí, ganha a bola, meu. E ganha a pouquinho da bola, meu. Ah, sorame. Deixa-te seguir, meu. Agora. O refeiro já mostrou o jogador. O jogador é azul. Sim, e o jogador tem que ser cuidadoso agora. A parte do jogo está indo. Está difícil, amigos. Hoje, está complicado. Bora. Nicholas Gaitan. Não, eu não vis as costas à bola. Isso é muito complicado. O jogador está um pouco desesperado nisso. Vamos ver novamente. Vamos ver se deveria ter sido do lado ou não. Foi chamado do lado. Não, quem seria um jogador, mas... Esse jogador... Não me falhe, João Pereira. O gajo, o gajo, subestimou-me ali em termos defensivos. João Pereira a marcar, amigos. Sai da frente, quadrado. Sai da frente, quadrado. Já apareceu ali muito bem. Grande passe de Jonas, desmarcação. João Pereira muito bem. Frente a Bufon, não tremeu. Puxou o bom para a esquerda e toma lá disto. Toma lá para o Vítio que não há amendoins. E é o comeback Israel, amigos. Vamos acreditar. Canil. Ah, sério, meu? Ai, que sorte, como é que ele falhou isto? Eu pergunto-me, o que é que tu estás a fazer em termos defensivos? Eu não percebo, meu. Está certo que tens que a equipa toda para a frente. Meu, agora estou... O risco é todo meu, amigos, né? A equipa toda para a frente. E estou suscrito a mais um gol. Mas estou... Aí, este Barzagli tem sete pernas, meu. E sobe para ele. E sobe para ele. Eia, meu. Casilhas, meu. Que merda, meu. A sério, que frangalhada, meu. O que é que tu estás no posto? Não quer se dar bagulho se perder pelo lado oposto, meu. Está sempre pressionado, meu. Não tem espaço para lançar para o outro lado. Ai, que grande da gaita, meu. Nem sabe como é que marca golos, meu. Este gajo, meu. Estás ali, Silvio. Estás ali em Goiânia, mas o rei que está parta, meu. Ah, passa para eles, já. Passa para eles. Está fora de jogo. Ah, para a Beliza, Casilhas. Ah, vai-te a lixar. Este gajo não merece. Não merece, não merece, não merece, amigos. Foda-se. Que sorte do cana. Foda-se. Foda-se. Metei tudo para a frente, amigos. Tudo para a frente. Com certa na Beliza, meu. Está um fucking de um imã na Beliza, meu. Na Beliza, não está, né? Este gajo não joga, não. Nem joga para a primeira divisão. Quanto mais para te ganhar, Silvio. O João Pereira já está aqui feito maluco. Eles é a bola para a frente, meu. É a bola para a frente. Este gajo é quem, meu. É o Deus do futebol. É o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não faz isto, amigos. Passa para ele. Vai buscar a bola, meu. Toma lá disto, meu. Olha o que grande da gajada, meu. Este jogo... Eu estava com um mau pressentimento, amigos, mas, meu. Pois é, não ia correr muito bem. Aia, meu. Aia o Marzagli, amigos. O Marzagli é uma cena doente. O Marzagli está em todo lado. E ganha bolas de cabeça, meu. E ganha bolas de cabeça, meu. E ganha bolas de cabeça. E ele poderia sair daqui. Off the post. Está cá outra vez. Está cá outra vez. Para o Diogo. Está parta. Muito cedo. Off the side. O ref tem ido para lidar com o incidente anterior. O Sr. Kahn. É um dos meus refusos favoritos. Ele não perdeu muito este ladrão. Bem, a equipe de casa já foi jogada. E os suportadores de casa já perderam o seu poder para suportar, eu acho. Já, já, já. Passa com mais vagarinho, Jombran. Passa mais vagarinho. Passa mais vagarinho. Lá está ele. Um mau bacalho, meu. Um gol de hoje. Desculpa. Ai, que foda-se. Suetes. É tão mijão. O gol do Diogo. E que um ótimo final foi também. O jeito que ele colocou, não tinha que manter o jogo. Viu o Gafet e o dispostou pela primeira vez. O score aqui, lembra? 5 minutos. O jogo adicionou tempo aqui, 3 minutos. João Pereira. Ele é só correr, meu. Ele é só correr, meu. É só correr, nem tenho defesas a mais. Não tenho defesas em mais lado nenhum, meu. Olha para isto, Sanabafon, meu. Suta daí, Sanabafon. Ah, marca mais golos, meu. Mas eu não tenho defesas, meu. Tenho a equipa toda atacante, mas eu nem... Eu à frente não tenho ninguém. Atrás não tenho ninguém. A minha equipa foi para onde? Foi-se embora? Foi-se embora a minha equipa. Foi-se embora. Foi-se embora, de certeza, meu. Sabe para onde é que foi? Para o Raikos Spartan, meu. Que merda, meu. Defende tudo, bufão. Ah, é esbada bom. É esbada bom na internet, olha. Não entra a bola, amigos. É só para vocês verem o ponto que este jogo está. O ponto que este jogo está. Não entra a bola. Não entra. Nem assim. O roubando-se de danar aqui na frente e o caralho. Mas não vale nada, né? Eu acabo por não ter linhas de passe. Eles tiram a bola tipo... Ué, é fácil. Os jogadores dele são tipo desta grossura, desta grossura. Os meus jogadores são assim. Eles encostam só os meus. Não sei. O físico deste FIFA está horrível, amigos. Está horrível. Não é de hoje. É desde sempre. Mas está horrível. Eles que melhoram isso, irmão. No próximo jogo. Fuck that. O melhor em campo dele foi o Mabaku. Mabababaku. Mas a seguir foi o bufão. A seguir ele e o Alain foi o bufão. Tive ali duas, três bolas de gol. Dois remates na liga. Ninguém diria. Ninguém diria. Ele em sete remates fez seis golos. Está certo. A melhor maneira de entrar na primeira divisão, amigos. Provavelmente nós vamos acabar a lutar para não descer. E vai ser difícil, amigos. Contra equipas destas. O FIFA ainda ajuda estas equipas a jogar. Tipo, os criptos estão todos do lado deles. Eu não sei, não sei. Sinceramente não sei, não sei. De facto, assim vai ser muito complicado. Se eles um dia conseguem ganhar com a liga. De facto, o 4-3-3 não funcionou. Eu, supostamente, no próximo vídeo vou alterar isto. Vou alterar o 3-4-1-2-1-2. Estava a jogar melhor. É mais... Fico mais desgournecido a parte central. Mas eu cabo-se os gols lá mesmo. Em termos ofensivos é muito melhor. Tenho mais alternativas. Eu ali senti... Houve ali vários momentos neste jogo. Que eu senti que... Uma facilidade imensa de ter a bola junto da área dele. E trocar e facilmente entrar. Parecia tão fácil. Mas, de repente, esse tão fácil. Era uma perda da bola estúpida. Que dava no contra-ataque. Dava a gola deles. É tipo... É aquela sensação que tipo... Foda-se. Eu opus o ultratacante muito cedo. Na altura que passa o 2-1. Devia ter reduzido a cena do ataque. E falhei. De facto, falhei. Não sei, amigos. Mas pronto. No próximo jogo espero já melhorar a situação. Vou fazer, se calhar, um, dois ou três jogos off. E trazer um competitivo em melhor estado também. Também vai ajudar com certeza. Perdão. Aliás, eu já não vou tocar mais no FIFA. Mas é para a caminha. Vou dormir. Amigos, tem um estado. Há jogos que não correm bem. E esses também saem no canal do Silvio. Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. Haha. Música Música A CIDADE NO BRASIL